A famosa escadaria, é inacreditável de pensar na possibilidade Eles dão free drinks, vários tiquetezinhos assim Nessa parte também tem tipo como se fosse um beach club Quando eles estudar aqui já sabem como vai vir, como vai entrar Olá, eu estou aqui na região mais famosa Que todo mundo quer ver, que todo mundo quer saber Que é St. Julian's, mas mais especificamente Eu estou na região de Pathyville Que na verdade é como se fosse um distrito Um bairro, um mini bairro dentro da cidade de St. Julian's E é aqui que fica a parte das baladas, dos barzinhos A famosa escadaria que acontece a vida noturna aqui em Malta E também tem algumas escolas de inglês que ficam nessa região de Pathyville E eu vou fazer um tour aqui pra vocês dessa região aqui Que fica dentro de St. Julian's Pra vocês verem como é, o que tem por aqui E eu estou aqui de manhã, num dia de semana Não estou aqui na loucura que acontecem os barzinhos Mas só pra vocês verem de dia como tudo acontece Olha, aqui na região de Pathyville Tem dois mercados, né Esse aqui é uma loja de conveniência Que é bem famosa, tem vários lugares da ilha Tem muita coisa boa pra comprar aqui dentro Inclusive, nessa daqui Eles abriram um Eat Well Tem saladas, smoothies Eles abriram aqui também, que fica em conjunto com o mercado Então aqui, ó Você pode pegar bebidas geladas Aqui você pode fazer os smoothies, né Que é a parte do Eat Well E pra cá tem o mercado Ele é relativamente até grandinho Tem bastante coisa Pra vocês verem aqui, ó Gente, região de St. Julian's Tem essa barulheira, gente É muito carro Tem uma construção gigante rolando aqui Olha, a barulheira está vindo daqui, ó Desse empreendimento gigante Que estão construindo bem aqui no centro de St. Julian's Então tá um barulho de obra gigante aqui E aqui, gente A famosa escadaria Nem se compara com o Fica Noite Mas só pra vocês terem uma ideia As baladinhas O que mais tem aqui É lugares pra vocês curtirem E aí, essa É a Rua da Maldade Engraçado também Que à noite Você vai encontrar Várias pessoas nas portas dos pubs e baladinhas Com uns tiquetezinhos, assim De free drinks Pra fazer você entrar e tudo E você pode pegar Que eles dão, assim Uns shotsinhos Ou coisas nesse sentido Você encontra também Espalhado pelo chão Todos esses cardzinhos também, sabe? Olha, basicamente O que você vê nessa parte aqui das baladinhas Quando você vem de dia, de manhã É as pessoas limpando a bagunça Do dia anterior, né? Da noite anterior Os entregadores, né? Trazendo bebida São bastante caminhões E carros ali parados É só realmente A partir do fim de tarde Que começam os drinks Os coquetéis Pra você vir curtir E aí, seguindo em frente aqui A gente dá de cara Com o Bay Street Que é o shopping aqui De St. Julia's Onde tem várias lojas Então, ó A gente fica aqui numa Pontezinha Pra cá tem a praia, né? A Bahia De St. George's Bay Pra cá tem mais rua Tem hotéis aqui também Outro hotel E aqui em cima Tem um beach club Do Hugo's Que você pode vir Mesmo não estando hospedado Aqui no hotel Muito legal também Fica uma dica pra vocês Pra quem vem no verão Então, dentro aqui do Bay Street Você encontra Vários restaurantes Tem lojas de roupa Acessórios Eu vou mostrando aqui pra vocês E também É aqui no Bay Street Que tá localizada A Ace Que é uma escola de inglês Bem famosa Aqui também da região Eu vou passar na frente Caso alguém de vocês aí Esteja pensando em estudar Na Ace Eu já mostro também pra vocês Onde que ela fica E essa loja aqui atrás de mim Terra Nova Ela tem várias roupas assim Baratinhas e tal Então, pra quem tá procurando Lojas com roupas mais importantes E etc Essa aqui é uma opção Vou entrar aqui pra vocês Darem uma olhadinha Como que é Olha aqui Como a gente tá no verão Já entra Tem a parte de biquínis Olha aqui ó Você pode fazer O mix and match Dos biquínis Segundo item É R$5,99 Vou fazer só um tour rapidinho Pra vocês verem Não vou entrar em detalhes De preços e tal Se vocês quiserem Que eu faça um tour Nessa loja Deixa aqui nos comentários É bem legal a proposta Desse shopping Porque ele é como se fosse Um shopping aberto Sabe Então é bem gostoso Você vê a luz do dia Parece que você não tá trancado Dentro de um shopping Sabe Aquela coisa ruim Aquela sensação De que você tá trancado Perdendo o dia lindo lá fora Aqui não Você já consegue ter Essa visão aqui Então é bem gostoso Olha esse restaurante aqui Rainforest Café É muito legal Pra quem tá vindo Com crianças e tudo Porque é super lindo Lá dentro Sabe É muito legal Acho que não vai dar Pra ver aqui agora Que tá fechado Mas é bem bonito assim Parece que você tá Dentro de uma floresta E é um restaurante Com várias coisas boas Pra comer E desse lado aqui A gente tem O Planet Hollywood Que também é muito legal É um lugar gostoso De vir comer Tem pizzas Hambúrguers Costelinha Então também vale a pena O ambiente é bem gostoso Dentro Olha o menu aqui Só pra vocês terem Uma ideia de preços Os hambúrguers Em torno de 15, 16 Esse de Guinness aqui Muito gostoso Já experimentei Pastas Em torno de 14, 11 Pizzas 12, 14, 13 Também as pizzas São muito boas aqui Então aqui você já tem Uma noção dos valores E a Ace English Ela fica no último andar Aqui do Bay Street Então eu estou subindo lá Agora pra mostrar pra vocês Então aqui atrás Na hora que você sobe Na escada rolante Tem um outro restaurante Que também é bem gostoso Que fica aqui em cima No rooftop E aí você vindo aqui Um pouquinho para o lado Estamos indo Você já encontra a entrada Da Ace Eu acho muito legal A localização dessa escola Fica bem no alto aqui Então é bem bonito Fica aqui ó Está aqui a entrada Da Ace English Malta Que fica por aqui Então vocês já sabem Quem for vir e estudar aqui Já sabe como vai vir Como vai entrar Agora eu desci aqui No nível da rua Pra vocês verem Porque a gente entrou Aqui pela parte de cima né Então agora eu desci aqui No nível da rua Pra mostrar pra vocês E pra gente ir em direção A Bahia Gente o dia está tão gostoso Está um ventinho Mas um ventinho super bom né Porque está tão quente E qualquer ventinho Que bate é uma maravilha E agora eu estou indo Em direção a St. George's Bay Pra vocês terem uma ideia De qual que é o tamanho Dessa região de Pátio Ela é super super pequenininha Ela basicamente se resume A escadaria ali Dos pubs e baladas Esse shopping né O Bay Street E também a parte ali Dos hotéis e tudo Então ela vai Da extensão da St. George's Bay Que é a Bahia Essa prainha que eu já vou mostrar Pra vocês Que eu já estou aqui na frente E a Spinola Bay Que é a parte onde tem A placa Love E também é uma região Bem movimentada De St. Julius Mas super pequenininha Só uma região mesmo E olha que legal Aqui nessa parte também Tem tipo como se fosse Um beach club né Então você pode alugar As espreguiçadeiras Pra ficar de frente pro mar Super gostoso também Tem música Acho que dá pra vocês Ouvirem aí de fundo né Aqui é a parte ali ó No meio desses dois prédios É onde tem a escadaria Esse é o Hugo's Hotel Ele é um hotel só pra adultos Então é um hotel Bem chiquezinho Assim bem legal Aqui o rooftop Que eu falei pra vocês Se vocês quiserem vir Só pra curtir a piscina E tomar drinks É possível você ir lá No rooftop No clube deles E aqui tem vários outros clubes E pubs em volta também Restaurantes e tal E aqui a gente Anda um pouquinho né Na extensão da orla Que ela é uma orla Bem pequenininha Mas bem gostosa também É movimentada né A noite Vocês verem isso aqui É uma loucura Se você vende dia É uma coisa Se você vende noite É outra totalmente diferente É outra Outro mundo Podemos dizer assim Uma loucura né O pessoal tá na balade Vai Tá num barzinho Vai pra outro Então fica uma zona Mas agora tá mais tranquilinho né Tem mais as pessoas Caminhões Como eu falei Entregando bebidas Ajeitando tudo Pra noite né Pro agito que acontece Do final de tarde Pra noite E aí se você segue Sobe essa orla Aqui de St. George's Bay A gente já para aqui também No clube da EF A EF né English First É uma escola também Bem famosa Uma ótima escola Tem várias partes do mundo E tem uma sede aqui em Mau E aí aqui na St. George's Bay Eles tem um clube Para os alunos né Exclusivo Vou mostrar a entradinha Aqui pra vocês E fica o Beach Club da EF Bem na parte de cima Aqui de St. George's Bay Mas não dá pra gente ver Muita coisa Porque ele fica Mais pra lá sabe Mais ali no nível do mar Mas só pra vocês verem Onde que fica Olha aqui gente A vista da Bahia St. George's Bay Aqui de cima Corzinha da água Linda né Quando eu falo pra vocês Que a gente encontra pastize Em qualquer esquina Em qualquer lugar Olha só Olha aqui pra vocês Terem uma ideia De ricota Esse aqui é o de purê de ervilha E ali a gente tem de frango E aqui custa 80 centavos Tem outros salgados também Aqui ó Uma torta de hambúrguer Tem esse pãozinho aqui Com ricota também Que é bem famoso Bem tradicional E outros salgados aqui Por ser uma região Bem central O pastize Acaba sendo um pouquinho Mais caro também Ele é em torno aí De 40, 50 centavos Mais afastado Mas aqui como é bem no centro Tá 80 centavos Não que seja caro né Mas só pra vocês terem Uma ideia de valores E ó Pra quem vai ficar Na região de Pathyville E região de St. Julian's Se prepare Porque o barulho É real Aqui é uma zona De carro E tem obra E tem gente falando É uma doireira E olha que a gente Tá de dia aqui ainda Que de noite O negócio fica mais louco ainda Uma coisa que sempre Perguntam pra gente É sobre indicação De operadora de celular Pra quando você chegar aqui Comprar um chip Pra você usar a internet Ter ali minutos de ligação E tudo E a que a gente indica É essa aqui ó A Epic É a que a gente usa Eu gosto muito Eu tenho plano mensal né Porque eu moro aqui Mas você pode comprar ali Um chip pré-pago também Pra você pagar ali Só um plano de internet Por exemplo E assim A partir de R$5,99 É bem bom Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição O site da Epic Pra vocês verem Os planos Os valores E já ter uma noção Pra ir planejando né E depois só parar Em qualquer Epic Que você vê Aqui pela ilha Pra comprar o seu chip Aqui em Pathy Viu que fica O cinema O principal cinema Aqui de Malta Que é esse Éden Cinemas Aqui Então Fica aqui do ladinho Do agito E saindo aqui Da parte da frente Do cinema A gente já chega Na EF E aquele lugar Que eu mostrei Pra vocês Era o clube Aqui É AEF Mesmo E outra ótima escola De inglês Que também fica Aqui em Pathy Viu É a EC Aqui ó Então é bem legal Também fica Entre as outras Principais E uma coisa Que é até Inacreditável De pensar Na possibilidade De existir No Brasil Que é isso aqui ó Baixa eletrônico Na calçada Na rua ó Só pra você vir Tirar seu dinheiro Aqui sem Proteção Sem cabine Nem nada E se você ainda Tá em dúvida De como trazer O seu dinheiro Aqui pra Malta A gente super indica Você criar Uma conta gratuita Anuais Que além de ser Uma conta digital Gratuita ali Pra você fazer Transferências e tudo Você consegue solicitar O seu cartão de débito Pra você utilizar Em qualquer lugar do mundo Inclusive tirar dinheiro Em caixa eletrônico Como esse caixa eletrônico Que eu mostrei pra vocês Aí do HSBC Então é super ótimo E você já consegue Solistar o seu cartão de débito Estando no Brasil Pra você já Vir aqui pra Malta Já com o seu cartãozinho No bolso Já usando E você pode transferir Assim em questão de minutos Do seu banco brasileiro Em reais Transformar em euros Já caindo na sua conta E seguinte Você fazendo A sua conta anuais E com o nosso link convite A sua primeira transferência Ela é gratuita Na faixa Então já cria a sua conta Só utilizando o nosso link Aqui embaixo Que eu deixei na descrição E é aqui na região De Pativio Que fica a EC Que é uma das principais Escolas de idioma Muitos brasileiros Vêm e estudam aqui também Então Fica bem pertinho Se você tá buscando Você tá buscando um mercado maior Um mercado grande Tem esse Welbis aqui também Quase na saída de C Ali super pertinho Que é um mercado Que você encontra Em outros lugares da ilha também Que é ótimo Tem uma boa variedade De frutas Verduras É muito bom É um mercado grande Então se você tá procurando Essa opção Você já tem aqui pertinho Na região de Pativio E esse vídeo Eu não vou mostrar Preços do mercado Porque esse mercado É super grande Eu teria pra fazer um vídeo Completo sobre o mercado Porém a gente já tem Um vídeo completo sobre o mercado Eu vou deixar linkado Aqui no card Pra vocês assistirem depois Se vocês tem curiosidade De saber os preços No mercado Aqui em Malta E aí o que você achou Desse passeio aqui Por Pativio Gostou? Deixa aqui nos comentários O seu feedback E não se esquece De se inscrever no canal E dar um like nesse vídeo E obviamente Seguir a gente lá no Instagram Arroba Viva Malta Oficial A gente se vê No próximo vídeo